Bom, vamos lá, eu preciso saber hoje que tipo de língua ou que língua você fala. Bom, se você está me entendendo e esse vídeo aqui não é legendado, com certeza você fala a língua portuguesa, mas você há de conviver comigo que a depender da região na qual você mora ou do país mesmo no qual você se encontra, eu tenho certeza absoluta que há inúmeras variações com as quais você tem que conviver todos os dias. Se você é brasileiro e vive no exterior, você já percebeu que teve que se adaptar à língua e quando você fala uma língua estrangeira, você fala com sotaque. Se você fala de qualquer região que não seja a cidade na qual eu estou, o estado em que eu vivo, que é Pernambuco, eu tenho certeza que você lida aí de vez em quando com algumas expressões ou construções idiomáticas, que com certeza não fazem sentido nenhum para a gente e a gente também deve falar alguma coisa que você não conhece. Aproveita e deixa aqui nos comentários alguma palavra que seja específica da tua região. Posso compartilhar com você algumas. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem a, eu diria, o privilégio e a exclusividade de usar o termo atacar no sentido de abotoar. Muito provavelmente no seu estado, se você mora longe daqui, você nunca ouviu falar disso, mas é que é super comum a gente dizer, por exemplo, botão está desatacado, quando na verdade, na maioria das regiões do Brasil, se fala abotoado mesmo, a camisa está desabotoada que a gente fala desatacada. Por que eu estou falando de linguagem? Porque a linguagem, ela é uma expressão clara e absoluta de duas coberturas que fazem parte da nossa vida e que são tão importantes e relevantes. A cobertura familiar e a cobertura cultural que diz respeito à cobertura familiar. A família na qual você nasceu e em quem você está inserido ou inserida, ela definiu muito da sua vida. O seu nome, por exemplo, eu tenho certeza absoluta, foram os seus pais que escolheram. A maneira com a qual você se porta, como você se veste, tem muito a ver com a relação que você teve com seus pais. Você deve ter alguns amigos, por exemplo, cujos comportamentos diferem muito dos seus comportamentos, porque simplesmente eles vivem numa casa em que a postura dos pais foi diferente. Então, cada casa é um microcosmos e uma realidade muito específica, com costumes específicos. Daí, por exemplo, haver tantos casamentos com problemas porque é necessária uma fase de adaptação. Imagina, duas pessoas se casam com costumes totalmente diferentes, apesar de estarem na mesma região, mas com realidades totalmente distintas, porque cada família tem uma maneira de encarar as coisas. E uma das consequências, na outra ponta, claro, é a língua, que tem muito a ver não só com a família, mas também com a cultura na qual você está inserido. Eu falei agora que existem expressões idiomáticas que variam de região para região, muito embora todos nós aqui, você que está me assistindo, fale língua portuguesa. Por que eu estou falando isso, cara? Porque quando nós nascemos de novo, quando nós temos uma experiência profunda com Deus, quando nós passamos da morte para a vida e a Bíblia diz que nós fomos tirados das trevas e transportados para o reino do Filho e do seu amor, eu e você mudamos a nossa linguagem. Eu e você passamos a ter uma nova perspectiva a partir de uma nova natureza. Não é nada forçado, não é nada empurrado, é simplesmente a verdade do novo nascimento. Quando a Bíblia diz que tudo se fez novo e olhar para frente, isso envolve também a maneira com a qual nós nos expressamos e como nós encaramos a realidade à nossa volta. Eu posso te garantir que uma vez que você entenda e que você passe a fazer parte dessa nova família, que é a família de Deus, eu tenho certeza que tudo na tua vida vai mudar, a tua maneira de encarar as coisas, porque duas coisas vão mudar, a família na qual você está nascendo agora e a cultura na qual você está inserido. É muito curioso, João 1,12 diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Muito curioso, não é? Quando nós nascemos de novo, recebemos Jesus no nosso coração. A Bíblia diz que Deus se torna nosso pai. Eu acho tão interessante isso, eu estava vendo um dado recente, diz que... Está crescendo esse dado, lamentavelmente, no Brasil, aproximadamente 6% das crianças não tem sequer o nome do pai na sua certidão. Que coisa triste, não é? Já no reino do Espírito, na cultura do reino na qual nós estamos inseridos, nós não apenas temos um pai, mas um pai que quer ser nosso pai. Ele não apenas é nosso pai porque está escrito na Bíblia, muito pelo contrário. Ele é um pai, além de geracional, porque nós somos gerados de novo, ele é um pai relacionado ele é um pai que quer intimidade com você e a partir do momento que você começar, querido, a partir do momento que você começar, minha querida, a ter uma relação profunda com esse Deus diariamente, com o Espírito Santo que passa a habitar em você, você começa a ver as coisas diferentes, você começa a declarar de forma diferente. O sistema natural no qual eu e você estamos inseridos, ele tem uma linguagem própria. A linguagem das circunstâncias, a linguagem das desgraças, a linguagem da tristeza, a linguagem da dor e do pecado. Eu sei que você sabe disso porque é isso que vende. Se você ligar a TV e colocar em jornal, de qualquer parte do país, eles te dão muita coisa ruim. A sensação que eu tenho é que morte se alimenta de morte e isso dá muita audiência, mas quando nós passamos da morte para a vida, a nossa perspectiva muda. E é muito interessante como a nossa linguagem acompanha essas transformações. Eu convido você, se você ainda não aceitou Jesus, a fazer parte dessa família, a fazer parte dessa comunidade extraordinária na presença de Deus. Eu tenho certeza de que você não está vendo esse vídeo à toa. Eu não sei sequer em que parte do Brasil ou do mundo você se encontra, mas há um Deus disponível para você, que ama você profundamente e muito, mas muito disposto a receber você nessa família extraordinária, que com certeza vai mudar a sua maneira de encarar as coisas. O mundo determina que eu e você somos produto das circunstâncias e a depender das circunstâncias negativas nós vamos ter um dia mau ou um dia ruim. Mas na cultura do reino muda tudo. Na cultura do reino, eu e você, com a nossa língua, nós determinamos as coisas. A Bíblia diz uma experiência extraordinária. Jesus estava num barco dormindo e os discípulos ficaram apavorados porque diz a Bíblia que começaram as ondas a bater contra o barco de uma maneira muito forte e eles ficaram apavorados, temendo pela própria vida. E sabe o que eu acho interessante? A Bíblia diz que quando Jesus é chamado e ele confronta, a Bíblia diz que ele acalma o vento e a tempestade, mas ele não apenas olha e ele não usa um discurso eloquente dizendo tempestade, recue, ele fala tempestade e cale-se. Deixa eu te falar uma coisa, circunstâncias têm vozes. Você precisa calar as vozes da circunstância pela linguagem do reino. Por quê? Porque a fé também fala. Se as circunstâncias falam, a fé fala mais alto. E o convite que eu faço para você agora é que você faça usufruto da língua que faz parte do reino ao qual você pertence. E mais uma vez eu quero reiterar o convite. Deixa aqui nos comentários o local de onde você fala e eu tenho certeza absoluta, absoluta, que dependendo da área em que você estiver, se você fala do Brasil, se você fala de outro estado que não seja Pernambuco, se você fala de um país bem distante, na Europa ou na Ásia, eu tenho certeza que eu e você falamos a mesma língua, a língua do reino do qual nós fazemos parte. Afinal de contas, eu e você temos um único pai que nos amou, olhou para a gente e decidiu nos fazer seus filhos. E uma vez que nós somos filhos, nós passamos a ter uma nova identidade. É verdade que a sua família determinou muita coisa a seu respeito. O seu nome, a maneira de você se vestir, a cultura, as músicas, o artesanato, a dança. Eu imagino que o local em que você se encontra tenha todas essas influências que fazem parte da sua vida. Mas no reino, existe uma cultura maior. A Bíblia diz que eu e você vivemos pela fé. E isso afeta diretamente a maneira com a qual nós nos expressamos e como enfrentamos essas circunstâncias. Essa é a linguagem do reino. Adorar a Deus, viver em fé e ter uma vida santa na sua presença. Que Deus te abençoe. Foi um grande privilégio estar aqui com você. Que Deus te abençoe.